Depois que os trilhos de uma montanha-russa foram destruídas em pleno funcionamento, um inspetor investiga o caso de um homem misterioso, que modifica os brinquedos dos parques pra acabar com os visitantes. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhead, hoje nós recapitularemos a história do filme Terror na Montanha-Russa, então preparem-se e é hora do recap! Em um porto próximo ao parque de diversões chamado Oceansville, um homem prepara o seu equipamento pra pescar no mar. No entanto, ao invés de começar a pescaria, o sujeito puxa um binóculo da sua maleta e observa a Montanha-Russa de longe. Pouco depois, o parque entra em atividade, com todos os brinquedos sendo ativados e os primeiros visitantes chegando ao local. Porém, um dos mecânicos da Montanha-Russa revela ser o mesmo sujeito do porto, que coloca um dispositivo em meio aos trilhos, parecido com um explosivo. Quando chega a noite, o parque continua em atividade e o homem no porto está no local, observando tudo. Enfim, chega a vez do trem descer pela Montanha-Russa e percorrer todos os trilhos. Mas mesmo quando ele passa pelo explosivo, nada acontece e todos descem do brinquedo em segurança. Porém, chega a vez da próxima descida da Montanha-Russa e mais pessoas entram no trem pra iniciar a corrida. Infelizmente pra eles, o sujeito do porto retira o detonador do casaco e o ativa, causando uma pequena explosão que eleva os trilhos do brinquedo. Por causa disso, quando os carrinhos passam pela parte danificada do trajeto, eles saem dos trilhos e caem em meio às barracas do parque. Todos observam aterrorizados o grave acidente, que deixa vários dos passageiros feridos, enquanto outros acabam sendo eliminados. Longe dali, um inspetor de segurança chamado Harry Calder, recebe uma ligação urgente do seu chefe, o Sr. Davenport. Ele pergunta se o inspetor havia analisado o parque Oceansville e Harry confirma, dizendo que tinha liberado o funcionamento do local há dois meses atrás. Porém, o Sr. Davenport informa que houve um trágico acidente na Montanha-Russa, com vários feridos e vítimas fatais. Harry não acredita que isso possa ter acontecido, mas vai até o parque pra investigar o ocorrido. Lá, ele encontra um dos funcionários, Benny, que estava próximo ao local do acidente. Mesmo estando traumatizado pelo ocorrido, ele diz ter visto o mecânico chamado Wayne inspecionar a Montanha-Russa, pouco antes do parque abrir. Após ouvir isso, Harry vai até o escritório do local e encontra Wayne, o mecânico. O homem diz que havia inspecionado os trilhos de manhã bem cedo e tudo estava em ordem, mas isso vai contra a informação passada por Benny. Então, Harry suspeita que o mecânico que ele viu era, na verdade, um impostor. No dia seguinte, o mesmo sujeito que provocou o incidente na Montanha-Russa vai até outro parque de diversões e causa um incêndio. Enquanto isso, Harry faz um passeio com sua namorada, Fran, e a filha, Tracy, e vai até uma loja de animais comprar um hamster pra garota. Enquanto sua filha escolhe um deles, Harry vê um pedaço de jornal na gaiola com a notícia recente do incêndio no parque. Ele teme que haja uma conexão entre esse evento e o acidente do parque anterior. Porém, ao entrar em contato com a gerência, o sujeito não lhe dá maiores detalhes. Mesmo assim, Harry não desiste e, ao voltar para o trabalho, ele pede informações à secretária sobre o dono do parque incendiado. Ela descobre que tanto o dono desse parque quanto o do Oceansville estão em viagem pra Chicago e Harry decidir até lá pra obter respostas. Em Chicago, o dono de um dos parques, o Sr. Kinlan, diz aos demais que depois do incidente, ele recebeu uma fita cassete misteriosa. Ele a coloca no toca-fitas pra todos ouvirem, mas no mesmo instante o serviço de quarto vem entregar o café da manhã. No entanto, o mordomo do hotel revela ser o próprio criminoso dos parques, que aproveita a oportunidade e coloca uma escuta escondida no abajur. Depois que ele vai embora, quem chega no quarto é Harry, que mesmo sem ser convidado, exige participar da reunião, pois precisa saber a verdade sobre os acidentes. O Sr. Kinlan permite a sua entrada e, então, ele coloca a fita pra tocar. No áudio, se ouve uma mensagem do criminoso que admite ter provocado os dois incidentes nos parques pra provar que ele é uma ameaça real. Então, se quiserem manter os seus estabelecimentos e fortunas, o sujeito exige um pagamento de um milhão de dólares, ou mais pessoas serão eliminadas. Além de mandar essa mensagem, o vilão observa tudo pela janela do hotel em frente e ouve a conversa graças à escuta. Com o fim da mensagem, os donos do parque acham melhor atender às exigências e evitar maiores prejuízos. Porém, Harry propõe avisar as autoridades federais, pois este não é um criminoso qualquer. Os executivos decidem seguir o seu conselho e informam tudo para o FBI, que envia um dos seus homens, o agente Reut, pra liderar a investigação. Ao encontrá-lo, Harry passa todas as informações coletadas, incluindo a gravação na fita. No entanto, ele logo é dispensado das investigações, que a partir desse momento, serão responsabilidade única e exclusiva do FBI. Mesmo insatisfeito por ser colocado de escanteio, Harry aceita os termos e pede à secretária que feche sua conta no hotel. Sem que ele perceba, o criminoso do parque também está no local e o observa discretamente. De volta em casa, Harry recebe a ligação de um sujeito misterioso, lhe dizendo para tirar umas férias na cidade de Virgínia. Ele fica confuso com esse pedido e exige saber quem é, mas o sujeito apenas desliga a ligação. Segundos depois, o agente Reut e seus homens vão até a casa de Harry. Ele dizem que o criminoso deseja falar com ele. Não apenas isso, ele quer que Harry entregue pessoalmente a quantia em um milhão de dólares em outro parque, que fica justamente na cidade de Virgínia. Harry logo deduz que quem ligou era o próprio criminoso e o agente Reut exige que ele os acompanhe para entrega do dinheiro. Sem outra escolha, ele aceita e recebe uma passagem de avião para Virgínia. Mas assim que o agente Reut vai embora, Harry recebe outra ligação. O criminoso diz que o envolveu nisso, pois Harry foi o único que notou o quão elaborado era o seu plano e por isso passou a admirá-lo. Por fim, ele avisa que uma vez que o pagamento de um milhão de dólares for feito, nenhum outro parque será atacado. Harry, no entanto, diz que não irá colaborar com os esquemas do sujeito e que muito em breve ele será capturado pela polícia. O criminoso não gosta dessa provocação e avisa que é melhor ele seguir até a Virgínia e aguardar as próximas instruções. Harry obedece e mais tarde ele chega até a cidade, onde encontra a equipe do FBI, no parque indicado pelo vilão, o Kings Dominion. No escritório do parque, o agente Reut passa o plano para todos. Harry deverá passear pelos brinquedos, carregando consigo uma mala, com a quantia de dinheiro exigida pelo criminoso. Porém, em determinado ponto do trajeto, a mala será trocada por outra vazia, momentos antes de entregá-la ao demente. Por fim, o agente Reut manda o seu assistente colocar uma escuta em Harry, pois se caso algo acontecer fora dos planos, basta ele se comunicar com a equipe. Com tudo planejado, Harry é deixado próximo a um telefone do parque, junto com a mala e aguardando por instruções. Ao seu redor estão policiais à paisana e uma van disfarçada, com a equipe de inteligência monitorando o parque, incluindo o agente Reut. Agora só resta a todos aguardarem pelo contato do criminoso, que combinou a entrega do dinheiro às 11h30. Como esperado, assim que o relógio mostra o horário indicado, o telefone ao lado de Harry toca e a equipe de inteligência inicia o rastreio da ligação. Do outro lado da linha, o homem fala com Harry e pede que ele vá até o teatro do parque, compre um chapéu na loja ao lado e o use. Harry pergunta o que deve fazer depois disso, mas o sujeito informa que ele receberá novas instruções, assim que retirar a escuta colocada em seu corpo. Ao ouvir isso, Harry tenta disfarçar, mas o sujeito logo prova que está no controle da situação, ao saber que a ligação está sendo rastreada. Ele logo informa que não haverá tempo para localizar a origem da ligação e ainda manda uma mensagem para o agente Reut, afirmando que há um explosivo no parque. A ligação termina e os agentes do FBI não conseguiram rastreá-lo e nem poderão contar com a escuta para obter informações. Enquanto isso, Harry obedece às exigências do vilão e além de jogar a escuta no lixo, ele vai até a loja e compra um chapéu com seu nome bordado nele. Um dos agentes, a paisana, informa que quando for feita a troca das malas, Harry deverá retirar os seus óculos. Ele discretamente concorda e aguarda pelo contato do criminoso, que surge no topo de uma torre do parque e observa tudo com seu binóculo. Minutos depois, o entregador vai encontrar com Harry. ele entrega uma encomenda. Ao checar o conteúdo da caixa, ele vê uma mensagem com instruções para ir até um lugar chamado Vertigo e ligar o rádio. Harry segue as ordens e ao encontrar o local chamado Vertigo, se trata de um dos brinquedos giratórios do parque. Ele pega o rádio e entra em contato com o vilão, que exige que ele entre no brinquedo e aproveite a diversão. Mesmo a contragosto, Harry aceita e se vê forçado a ir em vários dos brinquedos do parque. Depois de Vertigo, ele vai em um enorme carrossel, na roda gigante e em um metrô, que passa por um enorme zoológico. Finalmente, é chegada a hora da atração mais adorada do parque, a Montanha Russa. Mesmo ciente dos riscos, Harry mais uma vez segue as exigências do criminoso e entra no brinquedo, pegando o primeiro lugar em um dos trens. Enfim, o brinquedo inicia o seu percurso e todos os passageiros estão animados com a viagem, exceto Harry. Mesmo assim, o criminoso parece se divertir com a situação e, por isso, ordena que Harry entre mais uma vez na roda gigante. Novamente, ele passa pelo longo trajeto e as curvas fechadas do brinquedo, até que enfim o percurso termina, sem maiores incidentes. Após sair da Montanha Russa, o próximo brinquedo é uma balança em uma barraca, onde uma jovem tenta adivinhar o peso das pessoas que subirem nela. Assim que Harry sobe na balança, o seu peso se mostra maior do que a jovem adivinhou, mas isso se deve à carga pesada em sua mala. Isso acaba servindo para comprovar ao vilão que a maleta continua cheia de dinheiro e que nenhuma troca foi realizada. A jornada de Harry pelo parque continua e, dessa vez, ele deve ir em um brinquedo chamado Skyride. O tal brinquedo é um bondinho que percorre por todo o local e, ao ser levado para cima através dos cabos, Harry recebe mais uma mensagem do criminoso. O vilão afirma que o passeio está quase no fim e diz que vai revelar a localização do explosivo. Harry pergunta onde o objeto está e, para sua surpresa, o explosivo está dentro do seu rádio e foi ativado no momento em que ele ligou o aparelho. O vilão também o alerta a não atirar o rádio para fora da cabine, pois a queda ativará o explosivo e várias pessoas no parque perderão a vida. Harry também não pode tentar abrir o rádio ou deixá-lo na cabine, caso contrário, o acordo será desfeito e o explosivo será acionado. Por fim, o vilão exige que ele faça o gesto indicado pelos agentes para a troca das malas. Sem outra alternativa, quando Harry desce do brinquedo, ele remove os seus óculos e o gesto é captado por um dos agentes disfarçados do parque. Ele então alerta a Reut que, junto com sua equipe, corra até o brinquedo para checar se o criminoso está lá. No entanto, assim que chegam ao brinquedo, quem eles encontram na cabine são dois padres, que haviam entrado no brinquedo logo depois dele. No fim, todo o trajeto não passou de uma armação do criminoso para desviar a atenção da equipe do FBI. Graças a isso, ele entra em contato com Harry uma última vez e o manda deixar a maleta em um banco e não olhar para trás. Quanto ao explosivo, o vilão apenas diz que Harry deve levá-lo ao esquadrão policial e então desliga o seu comunicador. Sem ter certeza se está mesmo salvo, Harry olha para trás e vê que a maleta no banco já foi retirada, provando que tudo aconteceu conforme os planos do criminoso. Minutos depois, ele retorna ao escritório do parque e o agente Reut o repreende por não ter tentado se comunicar com os agentes no parque. Harry se defende dizendo que estava desprotegido e incomunicável, mas antes que a discussão continue, o esquadrão especial chega no local. Eles conseguiram desarmar o explosivo, mas é impossível rastreá-lo, pois tudo foi feito de maneira amadora e com peças comuns. Com esse fracasso na missão, Harry é mandado embora para casa, mas antes de ir, o agente Reut informa que o dinheiro entregue estava com notas marcadas. Por causa disso, assim que o criminoso gastar o dinheiro, será possível localizá-lo. No entanto, Harry teme que isso irá gerar graves consequências, pois o vilão logo irá descobrir a armação. Como ele temia, ao voltar para casa e descansar pelo resto da noite, o criminoso volta a ligar para Harry, dizendo que suas condições não foram cumpridas. Então, ele pretende responder à altura e, em breve, outro parque será atacado. Harry tenta convencê-lo a não fazer isso. No entanto, o sujeito diz que não está mais apto a negociações e avisa Harry que não entrará mais em contato. Desesperado, o inspetor liga para a agência do FBI e pede para o agente Reut encontrá-lo em seu escritório. Lá, Harry conta sobre sua última ligação com o vilão e suspeita que o seu próximo ataque será no parque Magic Mountain. O motivo disso é que, em breve, o parque irá estrear a maior montanha-russa do mundo e que quem realizou a inspeção de segurança foi o próprio Harry. Agora que entende a mente do criminoso maluco, Harry acredita que ele irá causar um incidente na montanha-russa para provar o seu ponto. Além disso, ele deduz que, com mais esse incidente, o sujeito quer arruinar a sua carreira como inspetor, por achar que ele sabia sobre as notas marcadas. Com tudo exposto, ele pede para o agente Reut mandar uma equipe para vigiar o parque e evitar que outro desastre aconteça. Infelizmente, o agente se recusa, pois não pode mover finanças e uma equipe inteira, baseado apenas na suposição de um inspetor de segurança. Ele, então, vai embora do escritório, mas pede para Harry lhe informar qualquer novidade que descobrir. Sem ter ninguém para lhe ajudar, Harry decide ir sozinho para o parque e avisa sua namorada que irá a trabalho para o Magic Mountain. Do outro lado da linha, sua filha ouve a conversa e pede para a madrasta levá-la ao parque também. Enquanto isso, Harry retorna para o seu carro, mas Reut aguarda por ele e o manda vir, pois mesmo sem provas, ele quer pegar o vilão a qualquer custo. Horas depois, chega o momento da estreia da montanha-russa. Harry e a equipe do FBI chegam no Magic Mountain com uma hora de antecedência e pedem todos os arquivos com as plantas do parque. Harry começa a analisar os documentos e tenta pensar em como o vilão irá agir nessa situação. O agente Reut sugere uma evacuação, mas o dono do parque é contra a ideia, pois não pretende manter o local suspenso por tempo indeterminado. Eles, então, decidem colocar agentes disfarçados na montanha-russa e, para manter a descrição, o trem e os trilhos serão decorados com enfeites e bandeirolas. O motivo é para aproveitar o feriado de 4 de julho e, assim, não levantar suspeitas do criminoso. Todos concordam com o plano e iniciam os preparativos para deter o maluco da montanha-russa. Enquanto isso, assim como Harry previu, ele está no Magic Mountain, acompanhando o show de uma banda de rock convidada para a estreia da montanha-russa. O que Harry não imaginou é que Fran e Tracy também estariam no parque e agora elas também são potenciais vítimas do criminoso. O show continua e os agentes disfarçados inspecionam a montanha-russa, porém não há qualquer sinal de detonadores ou explosivos no trajeto. Mas, após muita procura, eles finalmente encontram um explosivo nos trilhos e iniciam um procedimento para desativá-lo. Com muito cuidado, o especialista remove a armadilha e retira os parafusos para poder checar a fiação interna. Nesse mesmo instante, o vilão passeia pelo parque, até que uma família pede para ele tirar uma foto de todos juntos. O sujeito aceita e posiciona a câmera, mas logo ele direciona o seu olhar para a montanha-russa e percebe que os mecânicos encontraram seu explosivo. Para manter as aparências, o vilão tira a foto e devolve a câmera, mas logo em seguida puxa o detonador do seu casaco e se prepara para ativá-lo. Felizmente, quando ele estava prestes a apertar o botão, o especialista corta o fio correto e o explosivo é desarmado. Graças ao trabalho dos agentes, o perigo passou e a inauguração da montanha-russa pôde continuar. Quanto ao vilão, ele observa enfurecido que o seu plano foi por água abaixo, mas ainda tem uma carta na manga e ao retornar para o seu carro, ele começa a montar um novo dispositivo. Minutos depois, chega enfim o momento da estreia da montanha-russa, com a participação do prefeito para inaugurá-la. O agente Reut acredita que o sujeito não sabe que sua armadilha foi desarmada e manda os seus homens manterem uma vigilância discreta pelo parque. A inauguração continua e os trabalhadores do parque informam que apenas aqueles com bilhetes dourados farão um passeio de estreia. Ao saber disso, o vilão se apressa em comprar um dos bilhetes de um jovem casal por 100 dólares e enfim consegue entrar no brinquedo. Ao mesmo tempo, Harry decidiu sair um pouco contra sua namorada e filha no local. Ele manda as duas voltarem para casa, pois o lugar não é seguro, e mesmo sem saberem o motivo da sua preocupação, as duas concordam e irem embora. Depois disso, Harry continua a andar pelo parque, buscando algum sinal do criminoso pelos arredores. No entanto, o vilão já está em um dos carrinhos, que inicia o trajeto até a descida da montanha-russa. Sem hesitar, ele posiciona o dispositivo em um dos vagões, e o percurso da maior montanha-russa do mundo se inicia. O brinquedo segue sem grandes incidentes, e depois do longo trajeto, todos retornam são e salvos, até o ponto de partida. O vilão sai do trem junto com os outros passageiros, mas deixa o dispositivo escondido em um dos assentos. Após a volta na montanha-russa, vários repórteres começam a entrevistar os passageiros para saber suas opiniões sobre o novo brinquedo. Dentre eles, o demente também é entrevistado, mas ele apenas responde que o brinquedo foi bom e vai embora dali. No entanto, Harry, que estava por perto, ouve sua voz e a reconhece das ligações telefônicas. Ele então corre em direção ao repórter e pede para ouvir a voz do sujeito na gravação, confirmando assim que de fato era o criminoso. Ele corre atrás do sujeito e um dos agentes disfarçados percebe que há algo de errado e avisa o agente Reut. Enquanto isso, Harry continua a seguir o suspeito, mesmo sem ter visto seu rosto. Depois de muito procurar, ele enfim encontra o indivíduo ao reconhecer os trajes que ele usava. E quando o vilão devolve o olhar, ele enfim tem a certeza de que aquele é o homem que causou todas as eliminações nos parques. Pouco depois, um dos agentes de Reut aparece para ajudar Harry e ele mostra quem é o criminoso e que ele deve ter colocado outro dispositivo de explosão no brinquedo. Ao saber disso, Reut manda todos pararem a montanha-russa, mas já é tarde demais. E os carrinhos começam a seguir um longo percurso. Mesmo assim, os agentes se reúnem no parque e conseguem render o demente, mas ele mostra o detonador e ameaça apertar o botão. Harry sabe que ele está dizendo a verdade e manda os agentes baixarem suas armas, pois do contrário haverá mais eliminações. No entanto, o vilão faz mais uma exigência, mandando um dos policiais entregar a sua arma e que Harry será o seu escudo até ele conseguir fugir. Harry então pega a arma do agente e hesita em entregá-la, então o criminoso ameaça explodir a montanha-russa. Porém, Reut havia pedido a um dos seus agentes que tentasse encontrar a frequência usada para detonar o explosivo e bloqueá-la. O agente consegue fazer isso e então Reut entra em contato novamente, mandando seus homens acabarem com o criminoso de uma vez por todas. Ao ouvir a ordem do agente pelo comunicador, o vilão aperta o detonador, mas para o seu azar a frequência foi bloqueada. Ele então tenta tomar a arma de Harry à força, mas o homem dispara contra a perna do vilão, que se vê forçado a fugir dali. Ele tenta escapar pelo trajeto embaixo da montanha-russa, com os agentes do FBI em seu encalço. O demente consegue subir em um dos trilhos, mas diante dele aparece Harry, com a arma na mão. Os dois se encaram, mas antes que o vilão possa tentar algo, o trem da montanha-russa passa pelo trilho onde ele está e o empurra para longe. Harry presencia tudo e vê que o vilão acabou sendo eliminado pelo mesmo brinquedo que tentou destruir. É galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Teriam coragem de andar na maior montanha-russa do mundo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!